O que é 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 o o corpo recebendo. Em uma visão histórica, o Kemi Jutsu não é reconhecido como uma disciplina verdadeira, porque dentro do pensamento de Jutsu, de técnicas, não se tinha a intenção de que o Kemi se protegesse ou que ele conseguisse sair do movimento. O movimento era feito para desar e ser eficiente dentro daquela forma. Contudo, com o passar dos anos, alguns mestres foram percebendo que as pessoas precisavam praticar e para isso precisavam saber proteger o seu corpo dele daquela movimentação. E aí foi compilada uma série de movimentos que visavam que o Kemi conseguisse se proteger e sair de uma movimentação para que ele continuasse podendo praticar. Ao analisarmos diferenças de raciocínio entre o Kemi Jutsu, vemos que o Kemi, em geral, tem um princípio de atomização entre o Kemi e o Torino. esse seria o princípio principal. Contudo, em técnicas de Jutsu em escolas mais emocionais, essa harmonização ocorre secundariamente. Inicialmente, a intenção do Kemi é simplesmente se preservar, proteger o seu corpo dentro de uma forma estabelecida. Falaremos um pouquinho disso hoje porque sabe-se que dentro do Kemi, em geral, bons Kemi são bons Torino. Por quê? Porque eles compreendem bem onde estão as forças, as pressões, os vetores de forças, os ângulos, os desequilíbrios, os vazios, tudo isso no Kusub. Então, ele consegue entender bem, sentindo isso quanto o Kemi, ele conseguirá aplicar isso melhor como um Torino. E todas as escolas hoje, nós vemos que buscam, estão buscando estudar e conhecer um pouquinho mais do Kemi. Usaremos, então, duas técnicas comuns do Enki Jujutsu, o Yamontoshi e o Yamoroshi, para explicar e apresentar possíveis pontos de... Pequenos pontos onde o Kemi costuma se confundir, ele costuma se prender a potenciais razões. Então, quando o Kemi, dentro de Torino Zetegatá, ele funciona principalmente como uma marionete no teatro histórico. Ou seja, ele vai simplesmente, ele vai ao mesmo tempo que se protege, ele não pode atrapalhar a técnica do Turi e ainda deve estar atendo a ponto-chave que revela a expressividade da técnica do Turi. Por isso, existem... Ele tem que conhecer o contexto histórico no qual aquele ataque está inserido. Então, por exemplo, quando a gente faz decubitório, aprisionado no cúmulo, existem várias formas diferentes de decubitório. Pode se pegar dessa forma, dessa forma, invertido, com as duas mãos, pressionando. Em exames, é muito comum cobrar diferentes formas de pegada para que consiga ver se o Turi realmente consiga se movimentar, consegue se movimentar dentro daquela técnica. A mais comum do exemplo é quando você pressiona e perece para se pressionar contra a coxa. Por quê? Porque aí evitava-se que ele não conseguisse sacar a espada. Era o dificultar ao máximo, para que, em geral, outros viessem e iam atacá-lo quando eles estavam pressionados sem conseguir se atacar. Então, um erro comum que nós temos em Ukemi, dentro dessa movimentação, é que uma das formas de Ushiro Ukemi é aquela na qual o Uke, ele apoia um dos pés no chão, dobra um dos pés, desde, cai para trás. Essa é uma das formas que temos de Ushiro Ukemi. Então, a primeira delas, a mais básica, que vemos logo, nas primeiras aulas. Portanto, ao querer fazer, ele se confunde e, em vez de dobrar a perna de estar dentro, cedendo, então, ao vazio que é criado pela técnica, ele dobra a outra perna. Só que, por isso, ele joga todo o seu peso para o lado contrário da direção do movimento. Isso geralmente causa